Olá pessoal do canal Procurando Ideias com Penha, hoje estou trazendo aqui para vocês essa linda brusinha, ela tem uma manguinha curta, é com um ponto bem fácil, simples de ser feito, espero que vocês venham gostar, confecção rápida, era para ser usada em qualquer estação, fica linda e elegante, muito chique e é mais um projeto que está sendo feito com muito amor e carinho. Peço para quem não é inscrito ainda no canal que se inscrevam, que deixem aí um like, que façam comentários e não esqueça de ativar o sininho para estar recebendo todos os vídeos que estaremos postando aqui no canal, vamos lá ao vídeo. Para este projeto estarei usando o fio Charme, tem um tex 378, vou usar na cor branca, que é a cor 8001, mas vocês podem usar o fio que vocês tiverem, vou usar uma agulha de crochê 3 milímetros, a agulha indicada aqui é até a 3 milímetros, então vou usar a 3, vou usar uma fita médica e uma tesourinha. O nosso motivo, ele é múltiplo de 5, então nós vamos fazer de 5 em 5 até o tamanho que for a nossa circunferência do busto, né, que a gente geralmente tira a medida pelo busto. Então, aí vocês vão adequar esse de 5 em 5 até chegar ao tamanho do busto. Essa busto pode fazer em qualquer tamanho. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou dar a laçadinha inicial e vou fazer aqui os pontos de 5 em 5. Se vocês a preferirem, pode fazer assim, ó, a gente quando começa também, a gente deixa o pontinho bem frouxinho, tá? 3, 4, 5, aí eu fiz 5, aí eu vou de novo, 1, 2, 3, 4, 5, até atingir o tamanho que eu achar ideal. Estou aqui com 40 correntinhas feitas, aqui dividido por 5 vão dar 8 motivos, que é múltiplo de 5, 40. Vocês vão fazer quantas correntinhas forem para dar a medida do seu busto, a circunferência do seu busto, tá? Sendo que sempre divisível por 5, sempre múltiplo de 5. Para não errar, vocês fazem aquela contagenzinha, vai contando 5, mais 5, mais 5, mais 5, até chegar a largura da circunferência do busto. Agora eu vou, na primeira correntinha que eu tenho, ó, na primeira, e vou fechar aqui um círculo com um ponto baixíssimo. Por quê? Porque nós vamos trabalhar em carreiras circulares. Vamos subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Essas 4 correntinhas correspondem a um ponto alto alongado. Eu vou explicar para vocês como é o ponto alto alongado. E vou fazer mais duas correntinhas de separação. Vou dar a laçada na agulha, vou voltar ao ponto anterior, porque eu vou fazer um ponto cruzado. Ponto alto alongado cruzado. Aí eu vou, introduzo a agulha no ponto anterior, laço o fio. Aí, na hora de fechar o ponto alto, eu vou fazer assim, ó. Passo por 1, passo por 2, passo por 2. Esse é o ponto alto alongado. E o pontinho cruzado, porque eu fui buscar na correntinha anterior. Agora vamos fazer novamente, ó. Dou laçada na agulha. Trabalhei aqui, né, aí vou pular. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na quinta, eu introduzo a agulha e vou fazer meu primeiro ponto alto alongado. Ó, passo... O ponto alongado, ele é o mesmo tamanho do ponto alto duplo. Só que ao invés de você fazer o ponto alto duplo, que ele... Você trabalha mais nele, ele fica mais durinho. E como eu quero que ele fique mais molinho, eu tô fazendo o alongado. Porque o alongado, você só laça uma vez e você passa 3 vezes na agulha. Ó, vou fazer... Vamos voltar aqui agora. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu vou e trabalho meu ponto alongado. Passo na primeira, laçadinha, passo em 2 e passo em 2. Tá vendo? Ele fica bem compridinho. Aí, eu faço 2 correntinhas de separação, dou a laçada na agulha e volto no anterior. Volto aqui no anterior pra fazer meu ponto cruzado. Aí, faço de novo ponto alto alongado. Passo por 1, passo por 2 e passo por 2. Tá vendo? O meu ponto alto fica bem compridinho e eu pego o primeiro da frente pra depois... Eu pego primeiro o quinto e depois volto e pego o quarto. Tá bom? Então, vamos lá de novo. Dou a laçada na agulha e pulo 1, 2, 3, 4, vou no quinto. Aí, vou fazer meu ponto alto alongado. Passo por 1, passo por 2, passo por 2. Faço 2 correntinhas de separação, dou a laçada na agulha, uma laçada só. Vou lá no ponto... No 4, eu não pulei 5, eu não pulei 4 e fui no quinto, agora eu vou aqui no quarto, ó. E faço meu ponto cruzadinho e alongado, ó. Passo por 1, passo por 2 e passo por 2. Tá? Ele vai ficando assim muito bonito. Vamos dar laçada na agulha, vou pular 1, 2, 3, 4 e vou no quinto, ó. Vou no quinto e faço meu ponto alto alongado. 1, passo por 2, passo por 2. Passo 2 correntinhas de separação, dou laçada na agulha e vou agora no quarto, ó. Na quarta correntinha. Ficam sempre 3 correntinhas aqui de separação. Aí, eu vou, trago o fio e vou fazer meu ponto alto alongado. Passo por 1, passo por 2 e passo por 2. Vamos fazer assim até o finalzinho da carreira. Terminei aqui de fazer todos os vezinhos. Vocês vão notar que sempre entre um e outro ficam 3 correntinhas. Que a gente usa a 4 e a 5 pra fazer nosso ponto cruzadinho. Aí, aqui no final também sobraram 3. 1, 2, 3. E agora eu vou aqui na quarta correntinha deixando 2 de separação e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechar com um ponto baixíssimo. Fechar com um ponto baixíssimo. É assim que vocês vão fazer independente da quantidade. Agora, eu vou introduzir minha agulha aqui no centro de um dos vezinhos. No próximo, né? Onde fechamos. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas que representam um ponto alto comum. Vou dar a laçada na agulha e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, vou ficar aqui contando com o primeiro das correntinhas, vou ficar com 4 pontos altos. E vou imediatamente para o próximo vezinho e vou fazer 4 pontos altos. Então, vamos fazer 4 pontos altos em cada vezinho desse cruzadinho que a gente tem na carreira. Sem nenhuma correntinha de separação, tá gente? Cheguei aqui ao final da carreira, vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Tá? Chegamos aqui na segunda carreira do nosso motivo. Vamos subir 2 correntinhas, porque nós vamos fechar pontos altos fechados de uma vez só. Fiz 2 correntinhas que correspondem a meio ponto alto. Vou no outro ponto alto e vou fechar, vou fazer mais um ponto alto pela metade. Vou no próximo e vou fazer um ponto alto pela metade. E vou no próximo e vou fazer um ponto alto pela metade. E vou fechar os 4 pontos altos juntos. Vou fechar aqui agora as laçadinhas e vou fazer mais 3 correntinhas. Vou para o próximo, dou a laçada na agulha e vou trabalhar em cima de cada um dos pontos altos aqui do grupinho. Aí eu vou. Faço um pela metade, faço outro pela metade, faço outro pela metade, vou fazendo pela metade e deixando tudo na agulha e faço pela metade. Então, eu fiz meus 4 pontos altos pela metade. Então, eu fiz meus 4 pontos altos pela metade. Agora eu pego, laço todos eles juntos e faço uma corrente para fechar. Agora eu faço 3 correntinhas de separação e vou fazer o próximo. Trabalho sempre em cima dos 4, faço todos eles pela metade, 1, 2, 3 e 4. Faço os 4 pela metade, fiz pela metade, tô com todas as laçadinhas na agulha, puxo o fio para dentro de todos eles. Faço uma correntinha para fechar aqui e agora eu faço 3 correntinhas de separação. Fiz as 3 correntinhas de separação, vou para o próximo e vou fazer a mesma coisa. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto e metade, tem que ser dos 4, metade. Fecho todos eles juntos e faço uma correntinha aqui para fechar. Aí depois faço 3 correntinhas de separação e começo novamente. E assim vai ficando. Olha como vai ficando bonito, gente. Assim nós terminamos o motivo. Aí eu vou começar novamente outro motivo com a carreirinha do ponto V cruzadinho. Aí eu vou começar com vocês porque aqui como eu peguei nas correntinhas e aqui em cima vai ser outro jeitinho de pegar. Estou no finalzinho da carreira, fiz as 3 correntinhas de separação. Então, vou aqui ó, bem no topozinho dos pontos altos onde pegamos tudo junto. Eu passo assim por dentro deles aqui, bem na cabecinha e faço meu ponto baixíssimo aqui. Ó, fechei. Fica tudo igualzinho. É bom que a gente nunca vê onde foi fechado. Olha como fica bonito. Agora vamos começar nosso ponto cruzadinho, que é o pontinho V aqui de baixo. Um motivo já terminamos. Vamos começar novamente outro motivo porque ele começa no pontinho V. Só que aqui a gente vai começar diferente do que pegamos aqui na correntinha, tá bom? Então, eu tô aqui com meu ponto baixíssimo. Vou pro outro lado aqui ó, do meu grupinho, puxo e faço um ponto baixíssimo que é pra eu ficar desse lado. Aí eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Por quê? O nosso V com ponto alongado. Esses grupinhos aqui de ponto alto é com ponto alto comum. O V é com ponto alto alongado. Então, quando eu começo, começo com quatro correntinhas. E mais duas correntinhas de separação. Porque o nosso Vzinho tem duas correntinhas aqui de separação. Do laçada na agulha e volto pro lado de cá ó. Vou, puxo meu fio, trago aqui e vou fazer meu ponto alto alongado. Uma, passo por uma, passo por duas e passo por duas laçadinhas. Aí, aqui tá meu ponto cruzadinho e ficou meu pontinho V. Aí, sem fazer nenhuma correntinha de separação, vou fazer meu próximo pontinho V alongado ó. Eu passo logo pro outro lado do meu grupinho, passo por uma, passo por duas e passo por duas laçadinhas. Faço as duas correntinhas de separação, dou laçada na agulha e venho pro ladinho de cá ó. Puxo meu fio, passo por um, passo por dois e passo por dois. Ó, ficou aqui meu Vzinho cruzadinho aqui embaixo. A mesma coisa, vamos aqui sem fazer nenhuma correntinha de separação, vou passar logo pro outro lado aqui. Aí, vou fazer meu ponto alto alongado, passo por um, passo por dois e passo por dois. Faço duas correntinhas de separação, dou laçadinha na agulha e vou pro outro ladinho. Passo por um, passo por dois e passo por dois. Tá? E assim vai ser o nosso pontinho cruzado. Quando a gente terminar essa carreirinha aqui de ponto cruzado, a gente vai aqui na quarta correntinha e vamos deixar duas correntinhas de separação e vamos fechar com o nosso ponto baixíssimo. Aí, vamos voltar a fazer essa carreira aqui de quatro pontos altos. Na outra, quatro pontos altos fechados juntos e com as correntinhas de separação. E assim vai ser o nosso motivo até chegarmos aqui na altura que eu estou, que eu fiz um, um, dois, três, quatro motivos. Agora, vamos dar continuidade, fazendo a mesma coisa, continuando com o nosso motivo, né? Pegamos do lado de cá, fazemos o ponto baixíssimo e vamos fazer aqui as nossas quatro correntinhas. Quatro correntinhas, mais duas de separação, laçada na agulha e vamos voltar do outro lado, fazendo o nosso ponto alto alongado, para fazer o nosso Vzinho cruzado. Assim, a gente começa após terminar o motivo do balãozinho, né? Que fica igual um balãozinho, né gente? Agora, vou fazer duas correntinhas e vamos laçar, voltar para o outro lado e vamos fazer nosso ponto alongado. Vamos fazer o motivo até que a gente chegue na altura embaixo do braço, tá? Aí, quando eu chegar na altura embaixo do braço, eu volto com vocês. Bem, cheguei aqui, a altura embaixo do meu braço, tá? Então, vou dizer para vocês quantos motivos eu fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito motivos. Depois, eu vou dar todos os centímetros para vocês direitinho. Então, após fazer esses oito motivos, eu vou dividir aqui ao meio, está dividido ao meio. Só que meu número aqui de, vou dizer que isso aqui é um lequinho, de lequinhos é ímpar. Então, quando eu divido, não fica a mesma quantidade para frente e de trás, sobra um. Aí, o que eu fiz com esse um? Deixei ele para a parte de trás, tá bom? É assim que vocês vão fazer, se na hora da divisão vocês verem que sobrou um, aí vocês deixem para a parte de trás. Por quê? Não vai sobrar dois, porque se tivesse com dois, daria certinho a divisão aqui, tá bom? Vocês entenderam? Eu tenho aqui, ó, dois, quatro, seis, oito, dez, seis, quarenta e sete motivos. Então, sobrou um, tá? Então, vou deixar vinte e três motivos para frente e vou deixar vinte e quatro para trás para poder fechar certinho. Se vocês fizeram a medida de vocês e deu a quantidade par de motivos, perfeito. Vai ficar a mesma quantidade para frente e a mesma para de trás. Estou informando isso a vocês, porque aí se acontecer a mesma coisa que eu, um motivozinho vocês deixam para trás. Se no início eu tivesse contado, assim, e tivesse lembrado, né? Eu teria feito a mais umzinho, que aí ficaria par, mas isso não interfere no projeto não, tá gente? É como eu falei para vocês, o crochê, ele sempre nos permite adaptações. Então, temos que saber fazer isso. Então, eu tenho aqui quarenta e sete balõezinhos. Estou esquecendo um, porque eu estou com um número ímpar, né? Então, estou deixando esse lá para trás. Então, estou considerando quarenta e seis balõezinhos. Vou tirar desses quarenta e seis, dois balõezinhos que eu vou deixar para a parte de baixo do braço, para a parte da cava. O restante, quarenta e quatro, vou dividir por dois. Então, eu vou trabalhar na frente vinte e dois balõezinhos. E vou trabalhar vinte e três para trás, porque aquele umzinho que está sobrando eu deixei para trás. E dois vão ficar sem trabalhar, que é um embaixo de cada braço. Então, aqui eu trabalhei, olha... Aí, eu estou chamando de lequinho, mas pode até chamar de balãozinho, que mais parece um balãozinho, né? Trabalhei em cima, ó. Fiz o meu xizinho, meu pontinho cruzado, em cima de um, dois, três, quatro, dezenove, vinte e vinte e vinte e dois. Agora, nós vamos trabalhar em carreira de vai e vem, tá? Eu estou fazendo a parte da frente. Vou virar, vou virar e vou continuar fazendo o mesmo ponto, tá, gente? Só que eu vou virando, ao invés de dar continuidade, eu vou virando. Aí, vou aqui, ó, dentro do meu pontinho cruzado e vou fazer, ó, um, dois, três... Um ponto alto, mais um ponto alto, mais outro ponto alto e mais outro. Não é assim que a gente está fazendo? Quatro pontos altos. E vou, novamente, dentro do outro e vou fazer, novamente, um, dois, três, quatro. Até o final da carreira. Até completar os vinte e dois, novamente. Cheguei aqui ao final da carreira. Vamos dar continuidade ao nosso balãozinho, né? O mesmo ponto. Vamos virar. Vamos aqui em cima do primeiro ponto alto, ó. Bem em cima do primeiro, vamos fazer um ponto baixo. Corresponde a nossa correntinha. Vamos fazer mais uma correntinha, porque a gente vai fazer aqui a metade de um ponto alto. Aí, vou pro próximo, laçada na agulha, vou pro próximo e faço a metade do ponto alto. No próximo também a metade e no próximo a metade. E fecho tudo junto, faço uma correntinha. E faço três correntinhas de separação e vou para o próximo fazer a mesma coisa. Vamos fechar o nosso balãozinho. Quatro pontos altos fechados pela metade. Ó. Quatro. Agora, a gente fecha tudo junto e fecha com uma correntinha. Né? E vamos fazer as três correntinhas de separação e vamos pro próximo. Vamos fazer até o final da carreira que eu vou fechar esse motivo com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz meu último balãozinho. Tá vendo? Agora, eu vou aqui, ó. Normalmente, faço aquele pontinho que é pra fechar o balãozinho. E viro, tá? Vou virar porque eu vou fazer a minha outra carreira. Vou aqui no espacinho, gente, ó. Vou aqui no espacinho como a gente vai mesmo pra fazer o nosso pontinho cruzado. E faço aqui uma, duas, três, quatro correntinhas, que é o nosso pontinho alongado. Mais duas correntinhas de separação. Vou dar laçada na agulha aí. Eu não vou aqui, ó. Fazer aqui no vento porque ele vai sair do lugar. Aí, eu pego uma correntinha aqui embaixo, onde eu fiz aquele pontinho baixo, ó. Bem aqui assim, eu vou, introduzo a minha agulha, ó, ó. Já peguei um pontinho aqui. Só pra ele ficar fixo. Ó, vou fazer meu pontinho alongado aqui, ó. Tá vendo? Aí, fica meu pontinho cruzadinho aqui na ponta. Eu tenho que fazer porque depois eu preciso dele pra fazer meu balãozinho aqui, tá? Porque senão eu vou comer um ponto. Então, eu tenho que fazer meu pontinho cruzadinho aqui na ponta, tá bom? Aí, daqui, nós vamos dar continuidade. Porque em cima de cada balãozinho, a gente tem um pontinho cruzado, não é assim? Em todas as carreiras. Então, o da pontinha também é a mesma coisa, ó. Voltei aqui pra mostrar pra vocês como aqui na ponta a gente teve que fazer o nosso pontinho cruzado. Aqui no finalzinho. Nesta pontinha, no finalzinho, a gente também tem que fazer. Então, a gente vai pegar aqui uma alcinha do lado de cá. E faz o nosso ponto alto, né, alongado. Duas correntinhas e volta pro lado de cá. E novamente pegamos, ó. Assim, ficamos com o nosso pontinho cruzado aqui na ponta também. Então, nós vamos fazer, contando daqui de onde começamos, nós vamos fazer 14 centímetros. Por quê? Porque nós estamos fazendo a cava da blusa. Depois eu vou dar a medida da cava que eu estou fazendo. Se vocês quiserem depois fazer maior do que a cava que eu vou fazer, ao invés de 14 centímetros, faz mais, tá bom? Então, por enquanto é isso. É 14 centímetros aqui. Vamos ver até onde chega. Gente, terminei aqui meus 14 centímetros em linha reta até o outro lado. Então, aqui dos dois lados é a nossa cava e aqui o nosso decote. Então, quando eu terminei aqui os 14 centímetros que deu pra mim um, dois, três, quatro motivos completos, eu dei continuidade aqui pra fazer o decote, né, pra completar aqui a cava e começar aqui o decote. Eu faço sempre pra minhas blusas 22 centímetros de cava, porque eu não gosto que fique muito apertado, incomodando. Aí depois vocês podem fazer quantos centímetros vocês acharem melhor pra vocês e de acordo com o tamanho, né? Então, eu fiquei aqui com uma altura de mais dois, mais dois motivos. Tá vendo aqui? Eu terminei aqui os 14 e fiz mais dois motivos aqui pegando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete balõezinhos. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, tá bom? Vou pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou trabalhar em cima de sete balõezinhos pra ficar exatamente igual daqui e vou trabalhar dois motivos completos, tá bom? Que aí vai dar a altura certinha que eu preciso. Então, eu corto o fio, essa aqui é a parte da frente, né? Nós estamos trabalhando na parte da frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos dar continuidade ao nosso ponto. Dois, quatro, seis, sete. Então, vou antes dele aqui, puxo o fio, trago os dois fios, ó. E faço aqui a minha laçadinha com as duas partes do fio. Aí, abandono o menor e depois a gente vai fazer o arremate dele. Aí, aqui eu subo. Um, dois, três, quatro correntinhas que dá a altura do nosso ponto alongado e mais duas correntinhas de separação. Não é assim que a gente tá fazendo até agora? Dou laçada na agulha e volto aqui pro ladinho dele, que é pra eu fazer meu ponto cruzadinho alongado, ó. Um, dois e dois. Ó, ficou meu pontinho cruzadinho aqui. Agora, deixa aqui pra gente arrematar depois. Vou lá, vou fazer no próximo. A mesma coisa que a gente vem fazendo até agora. Ponto alongado, duas correntinhas e faz cruzado. Voltamos pra cruzar o ponto. Então, vamos fazendo assim. Ó, ficou aqui o pontinho alongado, cruzado aqui. E vamos fazer aqui até o finalzinho da carreira. Aqui no finalzinho eu volto. Cheguei aqui no último, a gente vai fazer o mesmo processo que fizemos aqui nessa parte, tá gente? Vamos lá na pontinha aqui do nosso balãozinho. Vamos lá pegar aqui uma, duas alcinhas, né? Vamos fazer nosso pontinho alongado. Vamos fazer as duas correntinhas e vamos voltar aqui pra fazer o nosso ponto cruzado. porque em cima de cada balãozinho a gente tem que continuar fazendo balãozinho. Então, temos que fazer o nosso pontinho cruzado em cima dele também. Agora, viramos e aqui eu faço um ponto baixo, que é uma correntinha. Duas, três. Três. Que aí a gente vai dar continuidade aqui ao ponto. Fazendo aqui os quatro pontos altos. Contando aqui com as correntinhas. Em cada pontinho cruzado desse. Né, gente? Vamos dar continuidade ao nosso ponto. Não vale a pena a gente ficar repetindo agora, porque senão vou ser repetitiva só pra alongar o nosso vídeo, né? Então, vamos fazer aqui duas vezes o motivo. Igualzinho eu fiz aqui, ó. Um motivo completo e mais um motivo completo, tá bom? Sempre trabalhando em cima de sete balõezinhos. Vamos lá. Bem, terminei aqui o outro ladinho da manguinha, né? Da parte onde completamos aqui a cava e o decote. Essa é a parte da frente, fica assim completa. Agora, nós vamos fazer a parte de trás. Lembrando que quando começarmos aqui pra fazer a parte de trás, nós vamos deixar um balãozinho sem fazer. Vamos começar a partir do segundo aqui. Umzinho fica aqui sem fazer. Nós vamos contar vinte e três. Quando contar vinte e três, vai ficar umzinho aqui do lado de cá também sem fazer. Vamos seguir em linha reta aqui a parte de trás. Deixa eu tirar aqui pra gente poder ver melhor. Vamos seguir aqui na parte de trás. Em linha reta igualzinho fizemos aqui com os vinte e dois. Vamos subir, vamos seguir. Só que ao invés de a gente terminar aqui aonde acabamos a parte, o decote da frente, nós vamos subir mais uma carreirinha e vamos... Porque quando fizermos a parte de trás, nós vamos fazer só um motivozinho pra finalizar aqui a altura da cava e ficar na mesma altura desse. Tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco motivos na parte de trás, tá bom? Subir em cima de vinte e três balõezinhos se vocês estiverem fazendo a mesma coisa que eu. Fiz aqui toda a parte de trás com um, dois, três, quatro, cinco motivos como falamos. Aí, eu já fiz um ladozinho do ombro, da parte de trás, que é só com mais um motivo pra completar e dar a altura do da frente. O da frente, o decote aqui, a alça fica com dois motivos e da parte de trás só com um motivo pra gente não fazer reto e não ficar aqui incomodando o pescoço. Agora, vamos fazer o ombro do lado de cá. Mesma coisa, não tem mistério, tá gente? Vamos fazer, então, aqui, igualzinho fizemos a parte da frente com sete motivinhos, com sete balõezinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, vamos pegar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse aqui é o sétimo. Aí, a gente coloca o fio assim no dedo, ó, assim, né? Um, dois, quatro, seis, sete. Sete é esse. Aí, a gente vem antes do sete, no buraquinho antes do sete, puxa o fio, faz aqui a laçadinha e passa os dois fios por dentro da laçada pra prender. Abandona o menor pra gente depois fazer o arremate. E aqui, nós vamos fazer nosso ponto cruzadinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Que quatro é do ponto alto e duas da correntinha de separação. Laçada na agulha e voltamos ao buraquinho anterior, que é pra gente cruzar o ponto, né? Como eu já ensinei pra vocês. Então, vamos fazer agora até o finalzinho da carreira, trabalhando em cima de sete balõezinhos, por mais um motivo completo até terminar o balãozinho. Terminei aqui um motivo pra dar a altura da nossa alça, da parte de trás, né? Vou fazer aqui, fiz aqui, ó, vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar o fio. Vou cortar pequeno porque eu já deixei um fiozinho aqui na parte da frente, ó, pra gente fazer a costura. Essa costura aqui, olha, como ficou aqui. Vamos ver primeiro como ficou, né? Depois a gente falar na costura, ó. Ficaram os dois no mesmo tamanho, tá vendo, gente? A única diferença é que na parte da frente eu deixei dois motivos de altura aqui do decote e na parte de trás deixei só um. A cava do decote é menor na parte de trás nesta blusa, mas se vocês quiserem fazer as duas do mesmo tamanho também pode, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a costura aqui. Essa costura aqui pode ser feita à mão com agulha de tapeceiro e pode ser feita também com agulha de crochê fazendo pontos baixos aqui. Eu vou dar preferência em fazer com agulha de tapeceiro porque eu acho que fica mais delicadinho, não fica aquela ondinha por dentro aqui, tá bom? Vou fazer assim. Então, nós vamos nos guiar assim. Essa parte aqui, como nós fizemos circular, é o lado direito. Esse vai ser nosso lado direito. Eu vou virar do lado esquerdo, né? Que aqui no caso não tem nem necessidade de eu virar a blusa toda. É só eu virar assim os dois lados, mas vocês podem virar a blusa toda se quiserem. Aí, eu estou com o fio do lado de cá que eu deixei, ó, esse fiozinho maior, vou colocar na agulha. Eu não quero ficar muito tempo porque ainda tem as manguinhas pra gente fazer pro vídeo não ficar muito longo, tá, gente? A costura é muito simples. Nós vamos pegar aqui bem no altinho do balãozinho de um lado e de outro. Aqui, a gente, sempre no início, a gente dá mais de um pontinho, tá? Dá dois, que é pra ficar mais reforçado, né? Embora depois a gente vai fazer o acabamento e tudo. Aí, aqui, ó, a gente vai casar direitinho, ó, porque todos os dois lados tem o mesmo tamanho, né? E aqui, ó, já fiz em cima do balãozinho. Agora, eu vou aqui aonde tem as correntinhas e vou trabalhando assim, ó, com o meu ponto de uma em uma correntinha. Que é pra ficar uma costura bem bonitinha e ficar bem acabado, né, gente? Vamos fazer assim, quando chegar no balãozinho, a gente faz em cima do balãozinho e aqui em cada correntinha a gente vai passando a costura até chegar ao finalzinho. Vamos fazer isso dos dois lados, tá? Nos dois ombros. Costurei os dois ombros, olha como fica bonitinha a costura, gente. Ó, com a mão, tá? Porque aí fica assim, ó, bem lisinho aqui, não fica aquela rebarbazinha quando a gente faz com agulha de crochê, mas pode fazer também, tá? Aqui fica um onduladinho ali, eu gosto mais assim quando faço com agulha de tapeceiro. Então, a nossa blusa, olha, gente, tá praticamente olhando assim, já se reconhece uma blusa, né? Agora, vamos pra manguinha. Vamos fazer a manguinha que é pra gente finalizar. Fazer as mangas, o acabamento aqui em cima e aqui na barra. Então, agora nós vamos pra manguinha. Eu já fiz uma do lado de cá e assim, é um pedacinho de manga, né? Porque não é uma regata, é uma blusinha mais comportadinha assim, que tampa mais um bocadinho, né? Então, eu fiz essa manguinha assim, toda em pontinho V e com esse acabamentozinho aqui na ponta. Eu achei que ficou muito bonitinho e também está vestindo muito bem. Vamos, então, agora começar a outra igualzinha fizemos, igualzinha eu fiz ali do outro lado. Então, os pontos são facilmente distribuídos aqui, gente. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Vamos começar aqui, ó, tem essa partezinha que nós deixamos aqui embaixo, né? Ficamos um motivinho aqui, um balãozinho sem fazer. Vamos pro primeiro Vzinho aqui, ó, na subidinha. Vou introduzir a agulha, vou puxar o fio e vou trazer os dois fios pra dentro dessa argolinha que a gente formou aqui. Vou abandonar o fiozinho menor pra depois a gente arrematar. Deixo menorzinho aqui pra depois a gente arrematar. Agora, vou subir aqui uma, duas, três correntinhas que corresponde a um ponto alto. E duas correntinhas mais que é as correntinhas de separação. Vou dar laçada na agulha, vou voltar o mesmo pontinho de base que é o Vzinho onde começamos aqui, ó. E vamos fazer um Vzinho, tá? Fiz um V. Agora, eu vou aqui, ó, aqui no balãozinho, na união de uma carreira com o outro, introduzo a agulha. Dou a laçada, introduzo a agulha e aqui eu faço um Vzinho, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Vou aqui, ó, no próximo Vzinho, tá vendo? É o Vzinho. Onde a gente começa o balãozinho é sempre um Vzinho. Vou nele e vou fazer um Vzinho aqui, ó. Vou dar laçada na agulha, vou no intervalinho, aqui no balãozinho, entre uma carreira e outra, vou bem no intervalinho, bem no meiozinho e vou fazer aqui outro Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Vou lá no Vzinho, ó, sempre que começa o balãozinho é um Vzinho e faço novamente um Vzinho aqui. Duas correntinhas e um Vzinho e um ponto alto. Então, ficou aqui outro Vzinho. Então, não tem mistério, nós vamos trabalhar assim durante toda a carreira até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer aqui debaixo do braço. Então, por toda a carreira aqui, nós vamos trabalhar um Vzinho no Vzinho e um Vzinho no intervalo do balãozinho entre uma carreira e outra. Só quando chegar aqui em cima na união é que a gente vai fazer também um Vzinho aqui nesta união. Porque senão a gente vai fazer um aqui nesse intervalo e um nesse, vai ficar muito espaço. Então, aqui não tem Vzinho, mas a gente nessa união entre os dois balõezinhos nós vamos fazer um Vzinho também. Vamos fazer um aqui nesse intervalinho, aqui bem no meio do balãozinho, como a gente vem fazendo. Vou fazer um no intervalinho e outro aqui nesse meiozinho de novo e depois vamos voltar a fazer no Vzinho, no meio do balãozinho e assim até acabar a carreira. Vamos lá. Terminei aqui de fazer no último Vzinho, agora estou aqui na parte de baixo, tá? Na parte de baixo, que é aquele balãozinho que a gente pulou e do lado as correntinhas. Aí vamos fazer nessa correntinha aqui um Vzinho igualzinho, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Vamos para outra correntinha e vamos fazer outro Vzinho, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Agora, vamos aqui na terceira correntinha, deixando duas correntinhas de separação, que é o primeiro Vzinho que fizemos e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, fechamos assim a nossa primeira carreira da manga. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui no centro do primeiro Vzinho, vou fazer um ponto baixo que corresponde a minha primeira correntinha, duas, três, que é um ponto alto. Agora, duas de separação e vou fazer um ponto alto aqui mesmo, porque agora nós vamos trabalhar um V sobre cada V que fizemos na carreira anterior, exatamente igual. Tá? Um sobre cada V, não tem mistério, né? Vamos fazer por toda a volta, quando chegar aqui a gente fecha com um ponto baixíssimo aqui na correntinha, sempre trabalhando em cima de todos os Vs. Vamos fazer quatro carreiras iguaizinhas, dois pontos altos e duas correntinhas, esse vai ser o nosso V. Só que o nosso total é de seis carreiras. Então, vamos fazer quatro carreiras com Vzinho, com duas correntinhas de separação e as duas carreiras, para completar seis, vamos fazer somente com uma correntinha de separação. Só essa diferença. Então, vamos fazer seis carreirinhas de V, quatro com as duas correntinhas de separação, a quinta e a sexta só com uma correntinha de separação. Tá bom? Vamos lá. Quando tivermos terminando a sexta carreira, eu volto aqui com vocês. Terminei aqui a última carreira, tá? Fiz seis carreiras, quatro com Vzinho, com duas correntinhas de separação e as últimas duas com Vzinho, com uma correntinha só. Por quê? Para dar um ajustezinho aqui, tá bom? Na manga. Só que agora eu vou fazer a carreirinha de arremate, que é essa carreirinha aqui, ó, da finalização. E para fazer essa carreirinha, eu preciso de ter aqui um número par de Vzinhos. E eu já contei e eu tenho 27, tenho um número ímpar. Então, eu tô com um Vzinho a mais. E agora, então, eu vou diminuir um Vzinho. Aqui na última carreira que eu fiz, eu vou fazer assim, ó. Fiz o Vzinho, aqui eu teria que fazer um Vzinho, vou fazer só um pontinho alto e vou direto aqui fechar. Então, com isso, o que que eu fiz? Eu matei um Vzinho. Então, quando eu chegar aqui, eu não enxergo esse ponto alto e vou só olhar pros Vzinhos pra eu fazer o meu ponto. Tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou aqui, ó, introduzir minha agulha. Se caso de vocês deu número par, tá tudo bem. Se deu ímpar, é só você fazer isso na última carreira, tá bom? Então, vamos fazer agora aqui, ó. Introduzir aqui no meio do Vzinho, faço duas, três correntinhas, um ponto alto, né? E faço mais um ponto alto, mais um ponto alto e mais um. Faço quatro pontos altos contando com as três correntinhas. Aí, vou no próximo Vzinho e faço direto um ponto baixo. Acabei de fazer o ponto baixo, vou no próximo Vzinho e vou fazer meus quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Vou no próximo Vzinho direto e já faço um ponto baixo. Um, dois, dois, três e quatro. Vou no próximo Vzinho e faço meu ponto baixo. E vamos fazer assim por toda a volta. Fica bonitinho, não fica? Cheguei aqui no final, fiz os quatro pontos altos. Fiz o ponto baixo no último Vzinho. Tô aqui com aquele pontinho alto que eu reduzi um Vzinho. Esqueço ele e vou aqui na terceira correntinha do meu primeiro ponto alto do primeiro lequinho aqui que eu fiz. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Aí, ficou o nosso fechamento assim perfeito. Vou fazer uma correntinha de arremate. Posso cortar o fio pra depois arrematar. Então, gente, olha, as nossas manguinhas ficaram prontas. Né? Estamos com as duas manguinhas prontas, ó. Muito bonitinha. É uma mini manga, né? Um acabamentozinho. Tipo uma manguinha... Eu falo assim, japonesa. Não é japonesa, mas... É assim, uma manguinha curtinha, né? Porque a nossa blusinha não é uma blusinha regata. Depois temos que arrematar todos os fios. Agora, como ela já está numa altura boa, eu vou fazer aqui uma carreira de pontos baixos aqui no finalzinho. E vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui em cima. Aqui em cima eu vou fazer junto com vocês. A carreira de pontos baixos aqui de baixo, eu não vou fazer com vocês pra não alongar muito o vídeo. Aí eu vou dizer pra vocês o seguinte. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro correntinhas. Nós vamos fazer quatro pontos baixos. Por quê? Se a gente fizer pouco também, porque aí nós não vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer só nas correntinhas, quatro. Pra gente não ajustar também, né? Não perder elasticidade. Então, vamos fazer quatro pontinhos baixos nessas quatro correntinhas aqui dos intervalinhos. Por toda a volta. Isso aqui na parte de baixo. Pra dar um acabamentozinho mais... Mais bonitinho, né? Pra não ficar só as correntinhas. E aqui, se vocês também quiserem fazer um acabamento de pontos altos e depois fazer a correntinha, pode fazer também, tá gente? A gente faz a peça com vocês, é como se fosse uma sugestão, né? Aí depois vocês, eu sei que são bem criativos, vão criar aí a maneira de vocês também, se não quiserem copiar exatamente. Igual aqui o decote. Esse decote aqui é um decote bem comportado, ele fica bem em cima. Se vocês quiserem um decote maiorzinho, vocês façam menos dois bloquinhos aqui no meio, ó. Ao invés daqui. Quando eu subir aqui, ó. Subir um, dois, três, quatro direto, vocês só sobem dois direto. E o restante faz aqui, comprido pra alça da blusa. Tá bom? Não tem problema nenhum. É mais uma adaptação que vocês vão fazer ao gosto de vocês. Tá? Depois eu vou dar todas as medidas. Vamos começar aqui por trás? Porque eu gosto sempre de começar atrás, porque depois a gente vai fazer o arrematezinho, né? Pra ficar mais bonitinho. Eu pego assim sempre dois fiozinhos assim dobrado, coloco a agulha aqui, puxo os dois fios e na primeira laçadinha eu passo os dois. E deixo o menorzinho aqui pra depois a gente arrematar. Nesse caso aqui, como eu vou fazer pontos baixos, eles ficam tão apertadinho que eu posso fazer por cima dessa pontinha aqui pra já ir arrematando. Faço uma correntinha aqui pra dar a altura do nosso ponto baixo e vou fazer aqui, ó. Um, dois. Aqui eu vou fazer dois pontos baixos e vou fazer um em cima do balãozinho. Um, dois, e vou fazer um em cima do balãozinho. Um, dois, e vou fazer um em cima do balãozinho. Olha, eu tô fazendo assim porque aí o meu fica retinho, tá vendo aqui, ó? Porque a tensão do meu ponto dá pra fazer assim. Se caso vocês tiverem uma tensão de ponto mais justa, pode fazer três aqui, tá bom, gente? Vocês vão experimentar e fazer a adaptação de acordo com o ponto de vocês. Quando chegar aqui na curvinha, eu volto com vocês. Um, dois. Terminei aqui essa parte, né? Fiz dois pontos baixos em cada vãozinho desse e um em cima do balãozinho. Aqui na curvinha, somente aqui na curvinha, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer o meio ponto, que é o ponto com laçado. Ó, vou dar a laçada na agulha, vou aqui nesse primeiro vãozinho aqui e vou fazer um meio ponto. Vou aqui no Vzinho da curvinha, vou fazer um meio ponto. Que é pra dar um reforçozinho aqui na curva e não ficar aquele buraquinho. Tá bom, gente? Vai ficar assim, ó. Aí, agora, a gente vai passar aqui pra trabalhar no balãozinho, tá vendo? Ele deitadinho aqui. Então, cada ponto alto aqui do balãozinho, eu vou fazer dois pontos baixos. Novamente aqui no outro, ó, do outro lado do balãozinho. Dois pontos baixos. Aí, aqui, ó, tem a emenda da nossa alça, ó. Da nossa parte aqui, eu chamo de alça, que é a parte de cima do nosso ombro onde nós costuramos. Ignora ele e vamos aqui pro balãozinho e vamos fazer o ponto baixo. Um, dois. De novo aqui, ó, no outro ladinho do balãozinho. Um, dois. Aqui é onde tem um vezinho novamente, mais dois. Tá bom? E assim nós vamos trabalhando. Agora, aqui, ó, tem aonde a gente fez o xizinho do balãozinho. Se o ponto de vocês for muito justo, vocês podem fazer um ponto baixo aqui também, tá, gente? Se não, passa direto aqui pro balãozinho. Quando chegar aqui na curva, a mesma coisa que fizemos aqui. Dois meios pontos, tá? Nas quatro curvinhas, que é pra ficar tudo igualzinho. Vamos lá, trabalhar por toda a volta assim. Então, terminei aqui o arremate, que é todo o pontinho baixo que fiz aqui na parte de cima. Só tá o fio aqui pra arrematar. As manguinhas a gente já tinha terminado, né? Tá aqui o fiozinho pra arrematar. E a parte de baixo também fiz uma carreirinha de pontos baixos. Ficou muito bonitinho e delicado e até realçou essa pontinha aqui. Ficou muito bonito. Aqui eu já arrematei. Aqui eu coloquei o fio na agulha. Na agulha de tapeceiro, olha. Coloquei o fio na agulha de tapeceiro. E agora nós vamos esconder. Eu dou sempre um nozinho assim, ó. Faço um pequeno arrematezinho assim com a agulha pra realmente saber que ele não vai desmanchar. Dou tipo uns nozinhos assim com a agulha. E depois vou escondendo o fio aqui por dentro. Até ver aonde eu posso levar e depois eu faço o corte do que sobrar. Vou fazer isso em todas as pontinhas de fio e voltamos com a peça finalizada. Bem, pessoal, aqui terminamos mais esse projeto. Espero que vocês tenham gostado. Achei esse ponto muito bonito. Usei quase dois novelos da Charme. Sobrou ainda esse restinho aqui, né? Que se eu quisesse fazer pontos altos aqui na beiradinha eu faria. Mas como ficou com uma altura ótima, eu achei que não era necessário. Por isso que eu fiz só os pontos baixos. Ela ficou com 52 cm de altura. Ficou com 48 cm de largura. 22 cm de cava. E depois que a gente reduziu aqui a manguinha, ela ficou com uma abertura de 17 cm de abertura aqui, tá gente? Aqui, o decote, ele ficou com uma altura de 7 cm. Se vocês quiserem fazer mais, fizer até 12, 13. Aí, no caso 13, porque vocês iriam diminuir dois motivos aqui, duas carreiras de motivo, né? Pode fazer também, tá? Achei que ficou assim num tamanho ideal. Esse aqui é um tamanho médio grande, cabendo até num G, se não for um G muito grande, tá gente? Então, às vezes as pessoas perguntam, quantas correntinhas eu faço pra fazer o G? Gente, tem que fazer pela medida. E sabemos que as correntinhas serão sempre múltiplas de 5, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto, que foi feito assim com muito amor e carinho. E que vocês não esqueçam de deixar like aí no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos. E muito obrigada! Até o próximo vídeo! Tchau!